E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando por Rob. Dessa vez pessoal eu quero trazer pra vocês um vídeo. Tô falando baixo porque, olha, aquela macho tá baixando pra aquele macho e o macho dela é esse aqui, ó. Ele já galou ela. Olha lá, olha lá, ela subiu, galera. Então, eu quero que aquele macho ali galhe ela, galera. Eu tô falando baixo porque eu não quero que atrapalhe. Por quê? Primeiramente, esse macho aqui galou ela. Aquele macho tá todo perdido, olha lá. Ele não consegue nem acargar lá direito, ó. Então, esse macho aqui que galou ela e fez ela colocar três ovos. Aí eu falei, ah, como ele já galou ela, eu vou colocar outro macho com ela e vou deixar, olha. Eu coloquei agora esse macho, galera. Porque ela precisa da gala pra poder tirar o filhote, entendeu, galera? E se eu conseguir que ele se forme ali até os filhotes ficarem grandes, eu vou ter dois casais formados. Por quê? Porque aquele macho, ele não se deu bem com nenhuma fêmea. Ele tava com aquela branca e ela não queria tirar o filhote e é ponto. Então, como aquela ali, esse macho aqui já galou e já botou três ovinhos e já vou mostrar pra vocês. Eu aproveitei e peguei o macho que tava no viver e coloquei lá e ele acabou de acasalar com ela, como vocês viram aí no vídeo. Eu tô aqui deitado aqui. Pra quem não sabe, eu observo meus passarinhos deitados aqui. Quando eu não tenho trabalho de escola ou algo pra fazer da escola, porque tem que se preocupar com a escola, né, galera? Ele tá todo perdido, não consegue nem acasalar com a fêmea. Primeira vez dele acasalando, porque eu peguei ele de filhote. Então, realmente é a primeira vez. Então, se sair filhote da cor dele, vou ficar muito feliz. E vai ser ótimo, entendeu, galera? Então, eu vou ter dois casais que... Bom, porque, ó, o Adão e a Eva já tiraram dois filhotes. Que é aquele e esse aqui. Então, eu vou tirar aqui o celular do carregador e vou fazer o vídeo pra vocês. Tava aqui no carregador e eu fico aqui deitado numa boa aqui fazendo o vídeo, editando. Então, quero pedir perdão pra vocês pela falta de vídeo. E também agradecer pelas 1.800 visualizações em um vídeo. Tô muito feliz, ok? Então, esse aqui é o... Ó, pra quem lembra do meu vídeo, o macho tá essa azul e esse machinho aqui amarelo. Olha só que curioso. Ele é lindo. Vai ser filhotes lindos. Porém, eu falei, como ele já galou ela e já fez ela colocar três ovinhos, coloquei outro macho pra ela acasalar. Então, eu vou abaixar o ninho aqui com muito cuidado, porque são três ovinhos aí. Três vidas, né? Eu acho. Porque eu não fiz a oboscopia. E vou mostrar pra vocês. Então, aí, ó. Ele acabou de acasalar com ela. Olha como é que ficou, ó. Olha, galera. Que felicidade que eu tô. Faz... Faz... Então, tipo... É... Como esse machinho aqui já casalou com ela, tem chance de sair macho dessa cor aqui com azul. Que ela é um azul. Eu não sei se é celeste. Eu quero que vocês comentem aí. Tá? Tô foda. Deixa eu dar um pause aqui, galera. Eu mudei completamente a ração, galera, tá? Só pra avisar vocês. Então, tá aí, ó. Os três ovos. Olha. É uma ave muito bonita ela, galera. Olha que ave linda. Ela não tem asa, tá, galera? Então, ela não foge. Então, eu vou fechar aqui, senão ela vai ficar estressada. Já fechei aqui. E esse macho só casalou uma vez com ela. Que foi agora que eu acabei de colocar ele com ela. Já passei filhote dessa cor. E já nesse casal aqui, ele já casalou com a Eva. Mas não tem nenhum ovo. É, não dá pra ver por aqui. Não tem nenhum ovo. Porque é o segundo dia que ele tá com ela. Porque eu coloquei ontem de tarde. E ele já casalou o dia inteiro com a Eva. Então, já vamos ter filhote nesse casal. E de certeza nesse casal. Eu vou fazer o ovoscopio agora. E vou falar pra vocês, tá? No próximo vídeo eu vou falar se os ovos estão engalados. Ou se eu demorar muito pra postar, os filhotes já vão ter nascido. Beleza? Porque eu tô postando... Eu vou... Tá postando um vídeo só por semana. Porque senão não tem muito conteúdo pra gravar mais. Eu tenho poucas aves. Tá? É... A fêmea que tá ali é um filhotinho da Eva. Filhote não, né? Já é adulto. Só que nesse viveiro aqui não tem macho. Só tem esse macho aqui que é mole. Que não quer casar com ninguém. Então, se algum filhote daqui for macho... Todos os filhotes, galera, daqui... Vão de certeza ficar no viveiro por enquanto. E os filhotes dali vão pro viveiro. Fêmea, macho, tudo. Vai tudo os filhotes pra cá. Essas duas fêmeas que estão aqui vão criar duas vezes. Eu vou... Vou esperar ela terminar essa ninhada. E... Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês no próximo vídeo. Muito séria sobre as aves. É... Que muitos tem dúvida. Eu... Inclusive eu tinha dúvida também. Mas eu sozinho fazendo testes eu consegui fazer um jeito que... As aves não matassem os filhotes. Porque... É costume, né? Matar pra poder acasalar. É... Então... No vídeo de hoje... Tô mostrando aí a criação. E... Pra quem ainda não entendeu... Essa fêmea aqui... Esses três primeiros ovos que ela colocou... Foi junto com aquele macho. Aí... Ontem, que foi dia... É... Dezenove. Eu separei o macho daqui e deixei a fêmea sozinha. E coloquei pra cá com a Eva. Aí ontem a Eva já casalou com ele. Então... Ele vai ficar aqui por enquanto. E esse vão ficar aqui. E esse aqui acabou de acasalar com ela. Como vocês viram aí no vídeo. E ele... É a primeira vez dele acasalando. Porque eu peguei ele filhote. Então eu não acasalo nenhuma vez. Então essa é a primeira. Então tem muita chance de sair... Não, não tem tanta chance de sair filhote dessa cor aqui. Porque eu coloquei um pouco atrasado. Mas... Quem sabe, né galera? Quem sabe eu não dou uma sorte. Então galera, a ração eu mudei. Vou fazer um vídeo, inclusive, sobre a ração. Mas isso vai para os próximos vídeos, próximos dias. Então como é um vídeo por semana, eu vou conseguir gerar bastante vídeo pra vocês. Oi, curiosa. Oi. Então os filhotes da Eva estão bem. Eu fiz um jeito aqui dos puleiros pra eles poderem casalar. Mas não tá rolando. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Valeu. Falou. E fui.